Pia, lareira, escada, tampo pra mesa, o que você precisar em matéria de mármore e a granito, a Atene faz, Solon? A Atene faz, com a qualidade já consagrada no mercado, uma empresa que só esse ano ganhou 4 prêmios de qualidade e eficiência. Preço, qualidade, condições de pagamento, a Atene com certeza. Isso é intermediário, né? Porque você vai direto à fonte, não é isso? As pedreiras de granito são próprias, a gente exporta pro mundo inteiro, eu tenho que ter qualidade e eu tenho que ter preço. E eu garanto que eu tenho qualidade e preço, tudo, qualquer orçamento na mesma qualidade que a minha. E o pessoal especializado também você tem? Engenheiros, arquitetos e geólogos pra poder dar uma consultoria completa sobre a obra. Solon, vocês fazem desde uma obra pequena até uma enorme? Um metro quadrado, até um bilhão de metros quadrados, se precisar a gente faz. Esse mármore aqui, as pessoas que tem em casa, gostam de colocar na sala, enfim, no corredor, quanto tá custando esse mármore? Esse é um travertino nacional, na medida 40 a 30, 49,90 o metro quadrado à vista mais em pé. Tá muito barato, pesquisem o mercado do Vip, vocês encontram o meu preço. O crema marfil é procurado também? Meu Deus do céu, na medida 60 por 60, ninguém tem essa medida nessa qualidade. 268,20 o metro quadrado à vista mais em pé e ninguém tem o meu preço. Isso eu volto a enfatizar quantas vezes for necessário. Vamos mostrar qual agora? Quer ver um Carrara? Vamos lá, Carrara. 45,7 por 45,7, material calibrado, bisotado, italiano, 179 reais o metro quadrado à vista mais em pé. Pesquisem o mercado, vocês vão ver que o meu preço é o melhor do mercado. Então não perca tempo, né? Você tem aí toda semana pra vir pra cá na Ateneia, o pessoal tá te esperando em dois endereços. Avenida Marquês de São Vicente. Número 23, em frente ao Walmart do Pacaembu, telefone 3824-6888. E Avenida? Ibirapuera, 2934, em frente ao Shopping, telefone 5092-2329. Agora a Ateneia quer desejar pra você e eu também que toda a alegria do Natal fique presente com você e com sua família durante todos os dias de 2003. É isso, Sol? Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Feliz Ano Novo.